Vai ficar estranho Fala galera, mais um pedido Mais um pedido atendido Essa aí, entre outros O nosso sanfoneiro pediu É, é verdade O Breno, um abraço ao Breno, que pediu essa música De Taime e Tiago, né, que a gente vai atender Grande abraço também ao Otávio O pessoal da Cirúrgica Santa Rita, que tá apoiando Esse vídeo, você que quer apoiar O vídeo, você que quer fazer o pedido É só entrar nas redes sociais, Roberta Caderno e Daniel No Instagram, no Facebook Na nossa página, pode pedir Que a gente vai tocar a sua música, tá bom? Pede aí, gente, pede que a gente gosta de cantar Pra vocês. Vamos lá, hein? É madrugada, quatro horas da manhã E eu aqui sem sono Pensando em você de novo Querendo ter você aqui Meu coração tá na saudade Pra ter você, eu vou, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos, digo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Vive o nosso amor Você vai ficar perigão